E galera do canal, o canal do Ribeirão Preto aí, o jogo clássico aqui, Rony de Jardinovice enfrentando essa fera aqui do Edmilson, Edmilson, eficiente com os dois braços, dois braços O Rony tá impedindo eu filmar aqui, mas não vai impedir não, porque é lindo de se ver Eu acho lindo de se ver, e se você perder pra ele também, Rony, não é feio, viu? O S é bom, a possibilidade é bem grande É, possibilidade muito grande você perder pra ele também, viu, seu Rony? Ele não tem os dois braços E mata as pelotas, hein? Já vai levar um chupisco ali, o Rony Levou um chupisco ali Você não vai com a minha cara? Seu Rony olhou pra ele Saiu com o estilo Rony, mas Lá vai ele, lá vai ele Já que eu mataria, a bola passou Olha aqui o apoio, olha o apoio que ele tem aqui Viu? Viu? Edmilson, da cidade de Lavras, Minas Gerais Passou a bola Ele já foi pra descolando e já... 50 na lapada 100 reais total 50 cada um E agora, aqui, o Adilson vai aprontar Vem aí, o Rony tá jogando pesado com ele Não tá dando moleza, não Deu um chupisco aqui, né? Vem aqui Vem agora nas defesas O jogo que era paraíba virou Jogo de bolinha Olha o Rony O Rony O Rony Dão as Dão as forçadas aqui na Na ficada Vem, nossa Apelidinho é boi, mas Não é assim O Rony Errou de ruim mesmo Ficou mal na bola Olha o Adilson Vai jogar defesa Jogou matando Arrancou o aplauso isso aí da galera Até o Tinta bateu palma Bela bola do Adilson Adilson Parabéns, meu ídolo Ganhou mais um fã, Adilson Oh, Adilson Dez, hein? Parabéns, parabéns Olha aí Parabéns Adilson Tem como passagem isso, hein? Tem como passagem isso? Mostra pra galera aí Tem habilidade Olha aí, galera Parabéns, Luiz Parabéns Tem que ganhar mais um fã Parabéns Ele vai estourar, galera Olha o estouro Estouro de malandro Valeu, galera Vou postar no canal aí pra vocês acompanharem Beleza? Parabéns Adilson Show de bola O Rony não deixou Vocês viram que o Rony Deu prego nele Ele deu a bola E o Rony Tentou forçar uma defesa Não conseguiu aplicar a defesa Ele saiu no estilo matando Valeu, valeu Tentou forçar uma defesa